Os partidos do Estado. Fala-se muito do modo como os partidos políticos ocupam o Estado. Mas uma coisa é falar e outra estudar e analisar. Foi o que fizeram o Vítor Matos e o Rui Pedro Antunes aqui no Observador. Começaram em 2007 e documentaram o modo como, durante 10 anos, os partidos no governo povoaram o Estado com os seus militantes e simpatizantes. Primeiro uns partidos, depois outros. À vez. Era difícil imaginar que pudesse ser de outra maneira. Por duas razões. A primeira razão é que os grandes partidos políticos portugueses nasceram em 1974 como partidos do Estado. E estou incluído nessa lista aqueles que tinham atividade clandestina durante a ditadura. Foram as autoridades militares, em 1974, que lhes deram sedes, lugares no governo e o controle de parte do aparelho de Estado, como as comissões administrativas dos municípios ou os sindicatos nacionais. Os partidos políticos portugueses foram sempre, ao contrário dos seus congéneres europeus, partidos do Estado mais do que partidos da sociedade. É, aliás, o Estado que ainda hoje os financia. A segunda razão para isto é que o Estado em Portugal não só é grande, mas tornou-se cada vez maior nos últimos 40 anos. Hoje, a despesa do Estado vale metade do produto interno bruto. É verdade, noutros países acontece o mesmo. Mas são países com uma economia mais desenvolvida e sofisticada. Aqui, o Estado é ainda uma grande fonte de rendimento e de estatuto. Os partidos tornaram-se a via através da qual o Estado é disputado e repartido. Mas é difícil imaginar partidos grandes em Portugal que não fossem partidos ocupados a colonizar o Estado. Enfim, nada disto é muito novo. A partidarização do Estado foi um motivo de queixa e de debate em quase todos os regimes portugueses durante a monarquia constitucional ou durante a Primeira República. A esse respeito, o atual regime não está a ser diferente. O que quer dizer que a atual democracia ainda não conseguiu ultrapassar todas as dificuldades dos regimes representativos em Portugal.